O Leão, quem sabe agora, cruzamento na área, preparou, jogou no segundo pau, olha a batida, é o Nael, puxou pra dentro, levou pra fora, pode driblar outra vez, cruzamento na área de cabeça, guardou! Denis! GOOOOOOOL! Do azulão arrasador, Denis, sempre Denis chegando na área de cabeça, ô Rildão, nem o melhor torcedor imaginaria um início tão bom, Rildo! Início bom demais, eu frai! Chegando, tem oito na área, preparou, cruzamento na área de cabeça, guardou! GOOOOOOOL! Vitor Souza, me pareceu Vitor Souza, Rildão, colocou essa bola pro fundo da meta agora, quando eram passados 35, 35, a zaga sempre presente no ataque, Rildo! Olha, muito importante o cruzamento do Denis, perfeito! No primeiro pau, o zagueirão Vitor Souza, na disputa de cabeça, levou a melhor, botou no fundo das redes, azulão amplia o marcador, agora 2x0! 2x0 de ferro, ô Caminhanduro! Olha a jogada bonita do Noel, fez a jogada lá pela ponta direita, está incisivo, o Catarina está só aqui, ele deu para o Tassilho, vai marcar o Tassilho, preparou, apontou, guardou, guardou, GOOOOOOOL! Do azulão, é o terceiro, ele, o Tassilho Marcos, agora sim tem 5 na disputa, ô Deus Ivan! Esse Nael é cruel, deixou na cara do gol, Deus Ivan! Linda jogada do Nael que deixou... Você assistiu mais um show de transmissão da IguaTV e TV+, obrigado pela audiência, curta, compartilhe e siga as nossas páginas, IguaTV e TV+, unidas pelo esporte!